Olá, Cassiano Bittencourt do Investir com Sim. A ideia, sim, você leu certo, é ajudar o investidor comum, a pessoa normal, a investir. E sim, é gratuito. Em nenhum momento, de nenhum contato comigo, você vai ver qualquer tipo de cobrança, oferta de curso ou qualquer coisa do gênero da minha parte. Vários seguidores já tentaram, inclusive, me oferecer dinheiro e eu simplesmente recuso. Então, de fato, a ideia aqui não é cobrar de você, eventualmente, nem nada. A ideia aqui é simples e puramente ajudar o investidor. No ecossistema Investir com Sim, e a ideia é justamente poder explicar aqui como é que funciona o canal, você vai encontrar a abertura das posições que eu estou assumindo como investidor estrategista, os preços pagos pelos ativos, as datas das operações, sempre com toda a transparência do mundo, sem nenhum tipo de área pró, nem nada disso. O portfólio sempre aberto dos resultados, eu vou explicar mais para frente exatamente onde é que está posicionado isso. As análises de resultados e das empresas, tanto empresas que eu tenho em portfólio, quanto empresas que eu não tenho, quanto EPOs. Respostas a questionamentos sobre o mercado financeiro, isso através de Instagram e Live. E tudo com a possibilidade de tirar dúvida comigo através do Insta. E sim, é tudo de graça, continua tudo gratuito, de grátis, se você preferir. A organização do canal funciona dessa forma. E a ideia desse vídeo aqui é justamente poder explicar como ter um melhor uso do canal. A gente tem o básico da Bolsa, que é basicamente assim, o conteúdo, basicamente é ótimo, é o conteúdo básico para o primeiro contato com o mercado financeiro. Então são 52 vídeos onde eu explico mais o básico do básico do básico do mercado financeiro para quem de fato está começando ou não tem ainda um arcabouço muito construído do inicial que se precisa para o mercado financeiro. A gente encontra facilmente um link aqui embaixo na descrição do vídeo. O link é para a playlist, o básico da Bolsa, onde todos os vídeos estão organizados justamente na ordem, um engatando no outro de forma a ficar super tranquilo. A compreensão, a segunda forma de se expor ao conhecimento, ao conteúdo, são os vídeos visão do estrategista, onde todas as ações do portfólio são analisadas trimestralmente. Isso no final do vídeo, sempre com o preço pago para entrada no ativo, para colocar ele no portfólio e com a data a pagar por aquilo. Então tudo com toda a transparência do mundo, super aberto, justamente da forma como eu estou fazendo para mim. Todos os IPOs sem restrição, que não tenham qualquer restrição de entrada ou de acesso para o que sejam acessíveis para o investidor comum de varejo, analisados antes do final do período de reserva. Então sempre com a possibilidade de assistir a análise antes de tomar uma decisão, com o meu posicionamento e decisão de investimento ou não investimento no IPO e o detalhamento de todas as opções que eu vou tomar com relação ao lockup, preço máximo pago e etc. Então sempre tudo com muita transparência. Novos ativos, então eu sempre procuro aqui ampliar, além dos ativos de portfólio e dos ativos de IPO, sempre colocar operações novas que eu não estou abordando por não estar no portfólio ou por não ter feito a IPO recentemente, justamente para poder ampliar esse escopo, esse campo de conhecimento para todo mundo que está envolvido no canal. Todos esses vídeos do Visão do Estrategista, que é um tipo de vídeo aqui do canal, são fáceis de achar. Se você digitar na busca do Google ou do YouTube ou qualquer coisa do gênero, Visão do Estrategista e o nome da empresa ou o ticker, aquele códigozinho, estilo KLBN11, ele encontra diretamente esses vídeos. Ou então pelas playlists, análises e aí o trimestre, 4T20 ou 3T20 de terceiro trimestre de 2020, que está aqui embaixo um exemplo, ou então, se especificamente o interesse em IPO, a playlist de IPOs aqui embaixo também, super fácil de achar, e aí justamente para facilitar a coisa. O segundo tipo de material é o compom da tese, que sai todo sábado, meio-dia, e ali a ideia é justamente dar uma noção do que tem me chamado mais atenção durante a semana, sempre comentado para dar um entendimento do que eu estou pensando sobre cada um dos assuntos abordados e com as notícias para referência nos comentários do próprio compondo a tese, quando postado, para caso você queira se aprofundar, tá? Mais um conteúdo, a live de segunda-feira, toda segunda-feira às 8 horas da noite, eu passo duas horas com espaço aberto para responder perguntas, sempre tem um monte de perguntas, a gente sempre usa mais do que as duas horas dispostas, então, das 8 às 10, tá? Não tem qualquer tipo de restrição de pergunta, e eu sempre respondo toda e qualquer pergunta feita sem qualquer tipo de seleção, escolha, pré-vetagem ou qualquer coisa do gênero, tá? Então, para tirar dúvida, acho que é um bom caminho. Cassiano, não me sinto tão confortável para tirar dúvida publicamente numa live, eu estou sempre no Instagram do canal, o arroba Investir com Sim, tá? Lá, manda direct message, DM, né, diretamente para mim, e eu sempre respondo com áudio, tá? Tirando dúvidas sobre os assuntos mais variados com relação ao mercado financeiro, o portfólio está sempre aberto no feed do Instagram, então, lá onde fica postado as fotinhos, sempre tem o último portfólio aberto, o portfólio mais recente, tá? Mais do que isso, o intraday, com questões importantes aí durante o dia, são sempre postados nos stories, isso, às vezes, com indicação de um podcast ou outro, que eu ouvi que eu achei interessante, justamente para a gente expandir o escopo e o conhecimento adquirido, tá? Incluindo as operações de compra e venda feitas por mim, com preço, com data, tudo certinho nos stories, sempre para deixar tudo bem claro, com a maior transparência possível e, novamente, sem cobrança de absolutamente nada, tá? A aba comunidade do canal, como você pode ver aqui do lado, nem todo mundo conhece aquela água, porque não é uma aba muito usada, tá? Ali também é postado parte do intraday dos stories do Instagram, quando relevante, especialmente quando é indicação de podcast, ou uma operação de compra ou venda, tá? O portfólio aberto está sempre ali postado também e fica ali fixo, ad eternum, tá? E as operações com data, exatamente como são postadas no stories do Instagram, também ficam aí, tá? Assim que o canal crescer um pouco mais e tiver stories aqui, o stories daqui vai replicar o stories do Instagram exatamente igual e aí isso daqui deixa de ser uma questão, tá? E por último, o BEM, que é basicamente onde eu coloco tudo que não tem onde colocar, tudo que não tem um lugar definido, eu coloco ali, tá? A playlist do BEM tá aqui embaixo na descrição, tem algum tempo que a gente não tem um vídeo, mas eventualmente desenvolvo um conceito ou outro ali, justamente pra dar um arcabouço e pra dar mais um embasamento no que não se enquadra no básico da bolsa e acaba sendo algo necessário pra compreensão melhor das análises do mercado financeiro e por aí vai, tá? E pra quem tá se perguntando mais do que justo, tá? Quem é esse maluco? O meu nome é Cassiano Bidencourt, eu sou formado em economia pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate pelo Banco Itaú, e unidades externas, então as operações que fugiam da alçada do Itaú BBA, que era um corporate grande porte, e as que fugiam da alçada de Itaú Buenayri na Argentina, Itaú Uruguai, Chile, Banco Itaú Europa, o BI, vinham pra gente pra fazer análise, e também trabalhei um bom tempo pelo Itaú com fundo de investimento offshore, mas na parte de back office, não na parte de gestão de capital efetivamente, tá? E hoje eu sou investidor estrategista do mercado financeiro, e basicamente vejo como necessidade esse auxílio ao investidor brasileiro, dado ao déficit que a gente tem de educação financeira nesse país, né? Eu espero de verdade que isso daqui ajude, do fundo do meu coração, dúvidas, críticas, afins, eu tô sempre no Instagram, arroba investir com sim, não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida lá, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa se opera com mero detalhe, um grande abraço, e eu espero de verdade que isso daqui possa auxiliar vocês de alguma forma. Valeu!